Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta, Heart of Iron 4, começando aqui no canal do Aka, mais prazer ter vocês comigo. Galera, vamos pra nossa jogatina aqui, no último episódio, nós estamos jogando de Espanha, estamos retomando aqui o nosso território por causa da Guerra Civil, e agora nós estamos num momento privilegiado aqui, né, vamos continuar essa ofensiva aqui, deixa eu clicar aqui, vamos clicar ali e deixa essa ofensiva aí acontecer, né, lembrando que isso aqui não é exatamente o que a gente tá querendo, né, o que a gente quer de verdade é isso aqui, ó, Crackdown, vai aparecer agora, tá bom? Deixa o Crackdown aparecer, let's go, vamos ver o que vai acontecer, vamos lá, guys, let's go, ok, beleza, é isso aqui, isso aqui é o relevante pra gente, né, infelizmente a gente ficou com um monte de exército preso aqui, é uma porcaria quando isso acontece, é uma porcaria, é uma porcaria, tá bom, ok, tem vários pontos ali, a primeira coisa que a gente quer contratar é o cara que é expert, entreatment, eu sei se a gente entreatment speed, velho do céu, eu não tô com cara aqui, oh crap, tá bom, peraí, vamos lá, hum, você me conhece um bom cara, você tem líder experience, mas você tá contratado, seja bem-vindo, aqui tem infantry expert, seja bem-vindo, e essa mulher aqui, ela é fera, porque ela é adaptável, seja bem-vindo também, legal, esse cara aqui dá pra colocar expert in infantry, muito bom, e esse cara aqui também, perfeito, ok, ah, tá, ah, vocês, eu quero que a gente assuma essa linha, e eu quero uma outra linhazinha aqui, desse lado aqui, a gente vai colocar quatro caras e colocar aqui, o restante tá ok, e aqui, galera, eu quero que vocês ataquem, nessa direção aqui, basicamente, não, eu quero que faça aqui assim, beleza, basicamente nessa direção, tranquilo, tranquilo, ok, pode ser meio complicado, mas a gente vai tentar fazer isso, perfeito, faz isso aí, ahm, a gente tá devendo mais equipamento que tudo, a gente tem algum exército aqui pra, pra, colocar ele pra funcionar, eu estou terminando de pesquisar aqui ainda, a companhia de manutenção, isso tá ok, vamos só dar deployment nesses caras, deployment, bom, 14 divisões, colocar dados deployment, vamos pegar a metade delas e colocar aqui, a outra metade, vamos pegar a metade dela e colocar aqui, a metade dela e colocar aqui, essas outras duas a gente vai colocar aqui, beleza, beleza, né, então esses caras aqui, ah, esses dois aqui vêm pra cá, e o restante vem pra cá, tá bom, tá bom, ok, let's go, bom, ah, deixa esses caras aí, tem que cheirarem primeiro e agora mais rápido do que nunca, a gente quer pegar primeiramente isso aqui, mais um cadmina no pau, era isso, né, na real, na real, eu preciso, cadê, isso aqui, isso aqui é o que eu preciso agora, pra isso pegar eu preciso disso aqui, concessão máxima, é o que eu preciso disso aqui, porém arm por chance é o que eu preciso assim urgentemente, galera, vamos ir pra aqui, já habilitei, legal, daí a gente vem aqui em Seas Gold Reserves, ok, perfeito, e daí a gente vem aqui em Forain Arm, Forain Arm é o grande, isso aqui tá, isso aqui tá, isso aqui tá roxo, ele tá roxo, vou até bater em retirada, porque atacar num lugar tão fino igual tá ali, é bem ruim, e isso aqui também não seria legal perder não, esponzei, beleza, né, o cara tá querendo me mandar, aceito, obrigado, velho, a gente tá devendo 12k de equipamento, vai ficar disso aqui, né, 2.3, beleza, isso aqui a gente vai ter que colocar Limited Conscription, e eu realmente queria o General Fodão, não cometa Out of Supplies Penalty, não parece bom, e aqui a gente vai esperar, porque eu não quero nenhum desses, no estado de entrevistiramento sempre é bom, mas não é o que eu preciso agora, e aqui também não é o que a gente precisa, ok, a gente vai dar uma segurada então, tá galera, a gente vai dar uma segurada, a gente tá em equipamento, tá ok, Masses of Whatever, Fate, tô fazendo Forain Arm, né, tranquilo, ok, Beleza, agora eu acho que a gente tem uma mínima chance aqui, galera, acho que a gente tem uma mínima chance, tá, aqui a gente tá de equipamento de novo, devendo tudo, ok, ok, let's go, let's go, ah, eu queria ver isso aqui, tá isso aqui, isso aqui tá ok, é exatamente isso que a gente precisa pensar agora, né, Workforce, é, a coisa tá feia, a gente não começar a contratar coisas ali, o negócio aí tá bem feio, quer saber, eu vou fazer galera, eu vou deletar essa linha de ataque aqui, e vou ativar a linha de ataque somente aqui pra baixo, pra gente tentar eliminar esse cara daqui de baixo, eliminar esse cara aqui de baixo, vai ser bem importante pra gente, esse cara tá indo onde? seria interessante que você fizesse, isso aqui, eu vou prender esse cara aqui de uma vez por todas, consegui bater em retirada, seria importante, bater em retirada, ilustre a tal, vamos com nada daqui, isso aqui já foi, artilharia tá indo, nível 2, tanques eu não preciso por enquanto, o que já tá indo também, e agora vamos começar a melhorar nossos equipamentos, certo? 41 dias nisso aqui, também significa que a gente pegou o que a gente queria, só que eu não tenho quanto a gente suporte, então não vai fazer diferença, então, a gente vai ter que ir por assim, do jeito que ele tá mesmo, felizmente esses caras estão aqui no meio, dá uma ajudada aí, aqui em cima é insanamente importante que a gente posicione exércitos aqui, insanamente importante, a gente não pode perder esses lugares aqui, não pode perder, tem um lugar aqui que tá sem também, aquilo ali me preocupa muito, beleza, pegamos Forain, Arm por Chains, legal, agora eu posso fazer um monte de coisa, basicamente, eu quero descer aqui pra pegar esse Mood Jettie, é, vamos pegar esse Mild Manpower na real, por semana, ok, e aqui a gente não vai ter o cara, certo? Regroup, aqui, Infantry Genius, ele tá aqui, esse cara aqui a gente vai precisar dele, botando o poder militar, mas, mas ok, a gente vai precisar desse cara, e agora a gente vai clicar aqui, ó, infinito, basicamente, sempre que aquilo ali gira, a gente ganha 1k, de, de equipamento de matéria, basicamente, é, é assim que funciona, então, toda a vida, do universo, a gente vai clicar ali, né, a gente tá, a gente tá, especializando em tirar isso aqui, a panela de manutenção, não vai fazer diferença pra gente agora, eu vou começar a pesquisar uns tanques aqui, que eventualmente nós vamos querer, né, eventualmente, já pensando lá na frente, se a gente for continuar a jogatina, a gente vai querer esses tanques, vou eliminar isso aqui, 6 divisões, seria interessante na real, que vocês viessem, tacar fora, tá, não sei o que esses 3 caras, estão fazendo aqui, eles deveriam estar aqui, bom, por favor, cara, perder essa parte que é ruim, mas como a gente já tá perdendo, então é melhor bater em retirada, de uma vez por todas, fica aqui por favor, não tá batendo em retirada não, bate em retirada por favor, vamos defender a partida aqui, bem melhor, bem mais importante que pra gente, tem algum lugar aqui, que a gente pode avançar um pouquinho, vamos fazer esse avanço aqui, você pode fazer esse avanço aqui, bons avanços, aqui a gente não tá chegando no equipamento direito, porque o nosso hub tá lá atrás, então nesse caso, esse lugar aqui, seria melhor a gente bater em retirada não, que ficar defendendo aquele lugar, galera, vou ser muito sincero, international bridge, beleza, vamos com, o que é isso, divisa o speed, divisa o speed é maravilhoso, né, e aqui galera, nós vamos com mais assalto, doutrina de assalto máximo, que é insinamente interessante pra gente também, tá, se for algum que tá parado aqui, 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 tá parado aqui, a gente pega esse cara aqui também, e ataca desse lado, só pra tentar aliviar um pouquinho, né, O ataque, a pressão de ataque Eles tão colocando, é, isso aqui já era Exatamente parar esse ataque Isso não vai dar ruim Melhor tentar só defender mesmo, no entanto Ok, mais Um probleminha aqui pra eles, né Infelizmente essa fucking Linha agora deu aquela zoada Como sempre, a galera aqui ainda não vem Interessante Eu quero, vamos deletar Essa linha aqui, hein, vamos esticar isso aqui Pra cá Bom, e esses Caras todos aqui Entrem aqui Pronto, certo Certo Eles vão realocar Coisas aí e tal, mas por enquanto Beleza, beleza Vale a pena tentar avançar aqui Talvez valha I don't know Colocar uma pressãozinha aqui Só recuper Opa Interessante a gente colocar uma pressão aqui Enquanto tem pouca gente Ok, por favor Se a gente conseguir pegar a capital aqui primeiro vai ser melhor Public transporte legal Ahn, eu quero um Budenis, né Então vamos com isso aqui agora Um italiano aqui de alguma forma Vamos pegar isso aqui Então Ele tá ali, vamos Cercá-lo, né Porque, tá bom É um italiano O cara é fodão O cara tem divisão treinada Tem, né Só que Um italiano sem equipamento não faz nada Certo Se bem que Esse espanhol sem equipamento aqui Tá fazendo muita coisa Tem muito tempo Inclusive a gente tá esquecendo de clicar, galera Ô Deus do céu Deixa eu deixar isso aqui aberto Porque senão eu vou esquecer de novo E de novo e de novo, né E clicar Aquilo ali é o principal Caras aqui vão liberar um monte de exército aqui Pra colocar na linha de frente Pronto aqui, tá bom Italianos liberados com sucesso Véi do céu O que vocês estão fazendo? Vem pra cá Então, eu acho que aquilo ali dá certo, né A gente tá devendo mais equipamento que tudo Mais que o Brasil Vem cá de novo Preparar o ofensivo aqui E vamos preparando aí Equipamentos, né Mujeres Ok Maravilhoso E vamos continuar clicando aqui, galera Vamos continuar clicando Importante clicar Tá bom? 3.5k Devendo delete equipamento Tal Todo equipamento A gente tá indo pra Tá indo pra suporte Tá vendo? Cadê? 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 Enfim Tá indo pra suporte Não tô achando Anschlux da Áustria Aqui a gente tá devendo A gente perdeu o hub A gente perdeu o madrinha Não, a gente perdeu a conexão A gente perdeu essa conexão Aqui Que desativa esse centro de entrega aqui A gente perdeu um centro importante ali Coloca mais Quanto? 2.5k Tal Véi do céu Derrubo isso aqui de uma vez por todas Pelo amor de Deus Famoso Véi do céu Suporte Vamos com mais suporte aqui Tranquilo Lembrando que a gente tá com Infantry Leader Genius, né? Que é maravilhoso Ó o Deus Vou clicar nisso aqui Tô fazendo quantos pontos? 0,6 por dia Sacanagem O Jeris Ok Deixa eu só olhar uma coisa Depois delas Tem esse Factory Output Que seria maravilhoso Talvez nós queiramos Factory Output Antes de parar de Tentar buscar qualquer coisa Mas o fato é que Nós vamos colocar mais um K de equipamento No bolso Ip Agora a gente precisa clicar ali de novo O principal é ir colocando Equipamento no bolso, galera Equipamento no bolso, entendeu? Bota equipamento no bolso ali Tranquilo E depois a gente faz Os devidos avanços Mulheres livres Vamos clicar aqui de novo Beleza Colocar equipamento no bolso Quanto que a gente Já estamos positivos Em equipamento Que é insano Mas é verdade Vamos colocar mais um K E daí a gente ativa O ataque De fato ali Então a gente precisa atacar Isso aqui tá muito à frente do tempo Nós vamos com você Vamos melhorar um pouquinho mais Nossa infantaria Ok, ok Dá pra contratar um general? Não, né? Obviamente não Eu tô pensando da vida, né, galera? 90 pontos ali e tal Cara, esse aqui é o espanhol Mais duro de combater Do universo, assim O medium tank Mais duro de combater Do universo Ok, continuando aqui, galera A gente tá terminando isso aqui, né? Beleza Vamos clicar aqui Mais uma vez Um zoom K De equipamento, tá? Então Eu adoraria liberar Isso aqui primeiro Antes da gente Atacar desse lado aqui A gente tá perdendo Esse lado aqui Deixa eles se posicionarem aí Deixa eles se posicionarem É, a gente tá tentando atacar aqui Vai saber por quê? Sinceramente não entendo Adoraria que isso aqui Terminasse uma vez por todas Tá, vamos de novo Clicar aqui O que que tá aqui? A gente terminou o negócio De artilharia, né? A gente pode trocar Não tem problema nenhum A artilharia a gente faz Bem rápido Pode trocar A gente tem alguns pontos ali A gente vai pegar isso aqui Civilian Worker, etc Dois de cada lado, tá? Ative isso aqui A gente consegue avançar aqui De um vez por favor Tudo aqui também Por favor Mas Então, se a gente tá Formando equipamento de infantaria Tá? Parte importante Mais equipamento Acabado, guys Vocês conseguem Vocês conseguem Preciso ativar um ataque Do outro lado Acabado Véio do céu Qual que é a defesa desse cara? Ele tem 26 Ele tá circundado Ele tem penalidade em tudo E mesmo assim a gente não consegue Meu Deus O problema Foi, né? Foi A gente tem 3.7k de equipamento Beleza, ok Deixa eu Pausar isso aqui Vamos agora de fato Atacar Perfeito Deixa esses caras se posicionarem Pra gente ativar um ataque Pegamos um suporte maior aqui Ok Podemos pegar mais pesquisa Esse lugar aqui Sem entrega de equipamento É complicado Só que eu não acho Que seja tão difícil De atacar aqui Talvez I don't know Talvez esteja Na real está Isso aqui é bem Complicado Tá O cara tá confiante Vamos ativar um ataque aqui Então, galera A gente tem 3.3k de equipamento De frontaria E mais um clique Pra se fazer Beleza Vai dar uma segurada aqui Depois a gente vai pegar Isso aqui Certo? Modifica Anarchistro Society Pra população recrutável Mais 5% E aquelas outras tranqueiras Ali, né? Hum Qual o melhor modificador Que eu já vi, não? Seguridade Unique Ability Hum Remove O estado autônomo É, de fato A gente precisa disso aqui A gente tira A gente remove a penalidade De ataque Depois daquilo ali Aí sim Aí o ataque vai ser real, né? Primeiro a gente tem que fazer isso aqui 70 dias Oh, Deus do céu Meu Deus 70 dias Calma Calma Bom, a gente vai juntar equipamento O que acontece Vou saber que esses caras Que esses caras iriam Ficar circundados Tinha certeza Que isso Tá saindo aqui Não deu, né? Opa A gente vai vencer Esse ataque aqui Vamos sair empurrando Esse cara Calma De alguma forma Esse cara tá se recuperando Aqui Apesar de estar Rodeado Vamos sair pegando Os hubs deles Aqui Oh, Deus Agora sim Agora sim Por favor Pegar o seu hub Supply Você vai pra cá Equipment Vou pegar isso aqui Legal Para com isso Pronto Véio do céu Infelizmente aquele cara Ele vai perder Aquela batalha Aquilo ali já era Ai, foi bom Enquanto duro Vamos comprando equipamento A gente já tem aqui 2.7 caras de equipamento Tá vendo? Ai Ai Cara, eu tô me sacaneando Agora eles resolveram Me atacar de verdade Tá bom Daqui 9 dias A gente vai poder Ativar o ataque Vou pegar mais um nível Aqui Legal Isso aqui é maravilhoso Pra fazer esses caras Que durarem Infinito Talvez não All must be Torch Yes Vou pegar isso aqui Também Na verdade De Isso aqui Talvez O que acontece Galera Agora Se a gente Atacar Tá Se a gente Atacar Olha só Olha nos ataques Aqui Aquele Aquela penalidade Monstruosa Que a gente tinha A gente não tem mais Tá bom Então o momento De atacar é agora Certo? Vamos colocar Infantil Expert Aqui E é isso O que eu vou fazer? Vou encerrar Esse episódio aqui No próximo episódio A gente continua Nossa campanha E nós vamos vencer Essa Guerra Civil Aqui Com A Regional Defense Council Of Aragon Mais um prazer Ter vocês comigo Que um abraço E até mais Tchau Tchau